A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, dia 23 de abril de 2018, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Teremos nove ótimas provas a partir das 18 horas por lá, e você acompanha tudo pelo site da pmobrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br, clique no banner lateral da PMU, faça seu cadastro rapidamente para poder conferir todas as emoções das corridas nacionais e internacionais que a PMU oferece diariamente para você. Primeiro par da reunião, 1.200 metros a área pela variante, claiming da categoria J para éguas de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Rap B, número 4, Rap B do estúdio Vida Boa, montaria do Valdinei Gil, vem de duas excelentes apresentações, um terceiro e um segundo lugares, em claiming semelhantes a esse. Em ambas as oportunidades ela perdeu, por diferença de meio corpo apenas. parece-nos que chegou a vez dela, eu vou ficar com Rap B, número 4. Deixando Heroína Carol, número 5, que foi apostada na última, acabou produzindo abaixo do esperado. Eu vou deixar a montaria do Leandro Henrique para segundo, 4 e 5, a minha ordem. E das demais aqui, cuidado principalmente com a aparelha 3 do estúdio Mobei, composta pela Dó Menor e pela Soberana da Lagoa, ambas aí com possibilidades de desmanchar a minha exata. 4 e 5, diferença o 3. Segundo par, 1.400 metros grama, para éguas de 4 anos até duas vitórias no Rio ou em São Paulo. Prova de difícil prognóstico, apesar disso, o momento que vive a caiaque do Aras Nacional é muito bom. Ela venceu três provas de claiming consecutivas, consecutivas, melhor dizendo. Depois disso foi a turma, chegou terceiro a um corpo e meio para a VaptVupti, e na última formou a dupla em uma carreira na areia, também uma prova de turma. Enfim, diante desse retrospecto recente, eu fico com a marcação de caiaque número 2 do Aras Nacional. Vou deixar para segundo, moda antiga, meia dúzia. Essa competidora do Aras Praça 15 não atua desde novembro, quando foi terceira colocada para a Caioa e Redenção. Ela tem uma vitória na areia, algumas colocações na grama, eu creio que nessa turma aqui seja o suficiente para que ela possa brigar pela vitória. 2 e meia dúzia, minha ordem. Das demais, olho vivo em Indian Spring, número 3, do Estúdio Elemoá. Vim atuando em turmas fortes aqui, pegando Iverson Cleaver, Estela Roça, Isla de Flores, querida Nikita, todas essas com alguma experiência clássica. O seu retrospecto recente, de fato, não empolga, ela vem chegando bastante afastada. Mesmo assim, essa filha do Flower Alley pode, nesse páreo aqui, que é bem mais fraco do que ela vinha enfrentando, surpreender. 2 e meia, diferença o 3. Passamos ao terceiro par, 1.300 metros grama. Para éguas de 5 anos até 2 vitórias e 6 anos até 3, no Rio ou em São Paulo. Aqui, eu acredito que a deluge, meia dúzia, pensionista do Ivan Jerônimo, possa alcançar a vitória. Na penúltima apresentação dela, em pista de grama, ela foi segundo para a Judicante, diferença mínima. Na última vez que ela atuou no gramado, ela foi quinto para a Gloriatore. Ambas aqui, se estivessem anotadas, seriam forças. Na última, que não deve ser considerada, foi em pista de areia e ela acabou na última posição. Enfim, voltando para a pista de grama, a deluge, na minha opinião, tem destaque. Eu vou deixar a Divina Moça, número 7 para segundo. É outra que sabe bem mais do que vem mostrando nas últimas corridas. Ela tinha aqui segundo para a Doutore, à frente de Naora. Segundo para a Juta, batendo a Lazonas do Salso. Ambas estão anotadas aqui, enfim. Divina Moça pode se reabilitar e vai ser a minha indicada para segundo. Meia dúzia e sete. Diferença no páreo? Para a Lazonas do Salso, venceu uma bela prova na última, em pista de areia. No gramado já tem segundo lugar, tem dois terceiros, enfim. Pode produzir bem também. Meia dúzia e sete, diferença no três. Chegamos ao quarto páreo, 1.200 metros, areia pela variante. Para produtos de três anos, até duas vitórias no Rio ou em São Paulo. Aqui, Sete-Li, animal criado pelo Aras Regina. A última vez que ele competiu foi em novembro, num grupo três vencido por Schweinsteiger. Antes disso, ele trazia duas vitórias. Ele vem nesse páreo aqui com plenas condições de vencer. Ele bateu o Forestier, Namur, animais de qualidade já. O Sete-Li, filho do Puri-Bec, vai ser meio indicado. Eu vou deixar para segundo, elemento fatal, número 1. Animal que sai muito veloz. Vai dar trabalho, principalmente na primeira parte do percurso. Minha ordem é 2 e 1. E dos demais aqui, cuidado com Thor, número 5. No cristal, costumava atropelar forte. E Nolaqueiras, meia dúzia. Fêmea do páreo, também com possibilidades. Mas é perigosa essa filha do First American. 2 e 1. Diferença, 5 e meia dúzia. Passando ao quinto páreo principal da reunião, 1.900 metros areia. Para produtos de 3 anos e mais idade. Trata-se da prova especial Old Master 2018. E aqui, três animais devem decidir novamente. Lifestyle, pela ordem numérica. Lifestyle, Namur e Valente Duque, números 3, 4 e meia dúzia. Na última vez em que competiram, deu Namur. O Valente Duque foi segundo e o Lifestyle terminou na terceira posição. Eu creio que desta vez, o Lifestyle vai impor a sua categoria. Vou ficar com ele, montaria do Valdinei Gil. Deixo o Valente Duque, número meia dúzia, que aos poucos vai se amadurecendo na esfera clássica. Ele que desde a estreia é tido em altíssima conta. Minha ordem é 3 e meia dúzia. E o Namur, número 4, pode perfeitamente repetir a dose. Tem muita qualidade, olho vivo aí nesse filho do Elmus Tancer. 3, 6 e 4. Passando ao sexto par, 1.500 metros grama. Claiming da categoria I1 para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aposto na repetição da dose de Desejado Esper, número 3. Ele foi ao claim na última apresentação, era favorito de devolução de capital. Confirmou o seu favoritismo, batendo aí o Honor Code, que venceu essa semana. Enfim, esse filho do Elm de Ventos, na minha opinião, vai levar a melhor. Vou deixar o Vangelis, número 1, para segundo. Animal que vai bem nas duas pistas. Pegou uma boa baliza. Tende a ser o principal rival do meu escolhido. 3 e 1. Dos demais, olho vivo aí, principalmente no Handler, número 2. Que vem de um bom segundo lugar aí, para o Inverno Chuvoso. À frente do Kaiser Max, que está no páreo. É perigoso. Galápagos, meia dúzia, também é um bom azar. A minha ordem, portanto, 3 e 1, diferenças 2 e meia dúzia. Chegando ao sétimo páreo, 1.500 metros grama. Outro claim em 1 para produtos de 4 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui, a novidade é o mais 1, número 8. Não atuou nesse tipo de páreo ainda. Já tem segundo lugar para Rooters. Terceiro para Very Evil. Já enfrentou Tallinn, enfim, uma turma bem mais forte do que essa. Eu vou com o pensionista do Roberto Solanês. Mais um, número 8. Montaria do Valdomiro Blandi. Vou deixar End of Day, número 2, para segundo. Esse animal do Estúdio Versiani, após vencer, foi quarto para o Voador Amigo, que está no páreo. Minha ordem é 8 e 2. Dos demais, olho vivo aí no Voador Amigo. Vai na descarga do Aprendiz, com 57 quilos. É um animal que tem três vitórias na grama. É perigoso esse pensionista do Jairo Borges. Outro animal com chance no páreo é Sweet Barbarian, número meia dúzia, do Estúdio Anfã Gatê. Montaria do Lavor. Vem de quinto para o próprio Voador Amigo, na última vez em que competiu. Oito e dois, diferenças, três e meia dúzia. Passando ao oitavo páreo, penúltimo da jornada, 1500 metros grama. Outro claim, dessa vez categoria J1. Para éguas de quatro anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Gosto demais de Vai Na Minha, número 5. Ela que foi recentemente adquirida pelo Dr. Ramiro Curi de Lemos, lá de Pelotas. Eu creio que ela vai conseguir a sua primeira vitória com a nova farda. Ela vem de um ótimo segundo para Keep It Simple, à frente da Naked Moon, que está no páreo. Enfim, acredito na vitória de Vai Na Minha, número 5. A Dust, número 2, que já tem aí alguns segundos lugares recentes. Na última foi quinto, no mesmo páreo em que a Vai Na Minha formou a dupla. Ela é uma candidata à vitória também, esta pensionista do Odir Jorge Merneses Dias. Minha ordem, portanto, é 5 e 2. Das demais, todo cuidado é pouco com Farfetch, número 1, caiu para o Claiming. Esta defensora do Estúdio Quintela é muito raçuda, filha do Neddawi, em Mãe Grand Lodge. Na última venceu, pode perfeitamente repetir a dose. Ela venceu na turma, abaixou para o Claiming. Enfim, é uma rival de peso aí da minha indicada. Possibilidades ainda para Real Woman, número 8, lá embaixo. Pensionista da Cristina Rezende, também com possibilidades. Minha ordem, 5 e 2, diferenças 1 e 8. Para fechar a reunião, nono páreo, 1.600 metros grama, um Claiming da categoria C1 para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Insistirei na marcação de Tango Mania, número 2. Ela que chegou a atuar, inclusive, na esfera clássica recentemente em São Paulo. Tem aqui um segundo lugar para Cinderela. Se ela for 10% daquela corrida, ela é obrigada a vencer aqui. Na última, tem um livro de ocorrência, no caso do seu piloto, na ocasião, aprendiz Bruno Queiroz, alegando que teve sua ação atrapalhada no percurso. Enfim, vou acreditar em Tango Mania, número 2, que ela possa alcançar o sucesso. Hope Girl, número 7, que cai para o Claiming, é perigosa. Essa filha do Uno Solo já tem aí um segundo lugar em pista de grama, um terceiro. Também com muita chance de vencer. E das demais, todo cuidado é pouco com o Buque Blue, número 9. Vai de Leandro Henrique, esta corredora aí do Aras Muradás e Muradás. Na última, foi quinto, enfrentando os machos. Olho vivo aí na Buque Blue, tem muita chance de vitória também. Minha ordem, portanto, 2 e 7. Diferença, o 4. Nesse ponto, encerramos as marcações para a reunião de segunda-feira, 23 de abril de 2018, no Hipódromo da Gave. Eu agradeço a você por ter nos acompanhado até aqui, ao mesmo tempo em que convido a seguir nos prestigiando, tanto no Turfanline.com, turfanline.com.br, como nas nossas plataformas, no facebook.com.br, turfanline e no youtube.com.br, turfanline1. Estamos sempre nos empenhando ao máximo para trazer mais e melhor para você. Um grande abraço, muito boa sorte e até a próxima!